Vamos supor que o inimigo está rambando mais ou menos aqui, assim, certo? E eu estou mais ou menos aqui, aqui está bom? Aqui está bom, aqui está perfeito. Está vendo? Está vendo que se eu continuar reto, eu vou bater aqui de frente e ele vai fazer isso aqui. Pode ir, gira. E se ele continuar reto, ele vai ficar mais alto. Então o que acontece? O que eu faço assim? Em vez de eu continuar aqui reto, eu subo o andar. Eu faço isso aqui, eu subo o andar. Está vendo que eu subi a coluna e não fui para frente, mas eu estou alto, mas porque eu subi isso aqui, entendeu? Aí depois eu consigo ter tempo de travar ele, entendeu? Então eu faço isso muito. Eu estou no X1 com os caras. Eu estou no X1 com os caras. X1 não, eu acabei de ver um cara no Battle Royale. Eu vou aqui e faço isso aqui, subo assim. Igual eu mostrei para vocês. Eu boto sempre a parede, pulo e boto o chão, depois rampa, depois subo. Só que eu vejo que não vai dar. O que eu faço? Eu faço isso de novo. Porque eu subo a coluna, está vendo? Eu fiquei um pouco mais alto. E assim que eu subo a coluna, eu já meto o cone para travar ele logo, entendeu? É isso que eu faço no Battle Royale, tá? Então lembre-se, lembre de todo o combo que a gente fez aqui. É muito importante. Parede e piso. Piso e rampa. Essas combinações, né? Parede e rampa e cone e piso. Essas combinações aí você tem que estar no automático. Se você não estiver no automático, você não vai conseguir construir bem e o necessário que você precisa construir, tranquilo? Se em mente aqui, eu vou usar, ó. É, te dar um exemplo. Aqui. Não, eu vou fazer no morro que é melhor. No morro, assim, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai ficar perfeito. Então, ó. Pula. Começa pulando, parede, chão. Aí depois quando você está caindo, bota o chão. Depois pula de novo e bota a rampa, está vendo? E você dá pra fazer isso, isso também, não é só quando você está no morro, não. Você dá pra fazer isso quando você está em cima de uma rampa. Ó, eu estou em cima da rampa. Está vendo? Meu personagem, ele não está no piso. Se ele estivesse no piso, não ia dar pra fazer. Quer dizer, até dá pra fazer, mas, tipo, não ia dar pra fazer tão mais alto, sabe? Entendeu? Agora, vamos supor que eu estou em cima da rampa. Eu estou aqui nesse andar, ó. Eu consigo fazer pro próximo andar, ó. Eu estou já no outro andar, entendeu? Eu não estou no mesmo andar. Então, você está em cima da rampa, você consegue fazer isso, ó. Está vendo? E se você estiver num cone, também você consegue fazer isso, mané. Cara, quem aqui nunca passou por essa situação aqui, ó. O cara está embaixo de... Ih, caiu. É, isso aqui, ó. Por exemplo, o cara está aqui embaixo. Aí o cara começa a subir. Quem nunca passou por essa situação? Quem nunca esteve em cima de um cone? Você, provavelmente, você já deve ter ficado em cima de um cone. E o cara começou a subir. O que você tem que fazer aqui? Você vai rampar? Vai andar pela rampa dele? Não. Você tem que fazer esse mesmo esquema. Pular, botar rampa, chão e subir, ó. Então, quando sempre você estiver num cone, dá pra fazer isso também, ó. Entendeu? Então, é muito simples, cara. Pula primeiro, bota a parede. Depois, olha pra baixo pra você conseguir colocar o chão. Depois, olha pra baixo, bota a rampa. Depois, olha pra cima e bota a rampa. É muito simples, cara. Beleza? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma